Conhecido por ser um dos melhores AWPs do cenário, SAFE foi a última edição do time da FURIA. Seja bem-vindo ao canal Scout FPS. Nesse vídeo você vai ver os melhores momentos do SAFE no CSGO. Se você curte esse estilo de conteúdo, inscreva-se no canal e deixe o like para receber os próximos vídeos. . Parem, parem! Um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena! Agora temos o K-DROP! Uou! Boa! K-DROP. Skin caro é mais simples do que pensas. Can ele actually do isso? There's one, knife's out. OOOH! SAVE! TAKEN DOWN LUKEY, WHAT A GOD LIKE- ...he just can't. Obviously he doesn't have the AWP, but he is gonna have a kill for free, and all the time in the world to reposition, because no one was threatening him from banana, so he's gone. Leap in the wind, another player exposed! He's got the blood! . 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 O que é isso? 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 Tem um desfile Um dos subfloxos O que é isso? O que é isso? Boilers, 1 mid, 1 Boilers Lindo para o Dupree, não sei se realize Mas o segundo jogador foi na linha de fire E agora ele está no safe Ele está em um-on-one combate E expertamente ganhando o Dupree Agora ele vai encontrar o outro Ele está feliz Ele está no bom plantar 37 segundos E ele está no lado de frente Ele está no lado de frente Ele está no angle Ele está no lado de frente Você sabe que você está no American Counter-Strike Quando você está completamente confundido Você não sabe o que dizer Sefer em um clúch, 1 versus 3 Ele está em um 1v1 E agora JT deve ser shiver Porque ele sabe que tem a contra Sefer 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 O que? O que? O que? Sefer 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 Ele vai ter um pouco, ele vai ter um pouco, ele vai ter um pouco, mas eu acho que ele já tem um pouco. Não sei se vai ter um pouco, mas vai ter um grande clúch para ganhar. Oh, sim, ele tem um pouco. Você tem um pouco antes de ir, não? Wow, eu acho que ele não quer dizer que ele não quer dar um posicionamento com a utilidade, mas... Ele é um pouco. Ele não planejou para ele, lembra? Isso pode ter um pouco mais deflado para isso. Ah, e eles ganham o info. Uh-oh, spaghetios. Oh, eu tenho o Frag. Ele tem o 10 second defuse. Forcedem-se. Oh, isso é awkward. Alexandre, ele é muito louco. Ele tem esse, ele tem ele. Ele tem que ir lá. Ele é só, ele tem ele. Ele está em plain sight. Ele tem que ir embora, ele tem que ir para ele. Eu não sei se tem tempo. Ele tem que ir para isso. Ele tem o 1 a 3. Ele ganou por virtude da clártira, a smoke. Ok. Tio merda. O que é o Fungi? 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 Fungi está pronto para o Fungi e agora é só Fungi aqui alone no B site ele tem que fazer algo absolutamente obscene as o T's are quickly closing in he lines up to and said it's gonna be a TK from Safi 2 on 3 1 flashbang to use for bad news bears and Safi gets an all-important frag and now it's Swisher coming in from the tunnels can he pick off PKL? it gets very close PKL just showing just a little bit of shoulder Swisher's gonna advance forward but Safi's too aware 14 to 13 1 art it's wrong 1 art 1 art 1 art bota no moral ele não entendeu mas ele fita o pressão é? sei p*** Esse cara aqui é bom.